Bom, pra quem não sabe pra que serve um disjuntor, um disjuntor é um dispositivo de seccionamento e proteção. Seccionamento porque ele interrompe e libera um circuito de energia, abre e fecha um circuito. E toda vez que acontece alguma anomalia na rede, como um curto-circuito ou uma sobrecarga, que é um aquecimento do condutor, um aumento da temperatura, esse dispositivo aqui, ele secciona automaticamente, ele tá acionado, ele secciona automaticamente e faz a proteção do circuito. Então o disjuntor, ele é indispensável em qualquer instalação elétrica, pois é ele que vai proteger o cabo. Agora eu vou te mostrar com detalhes por que que esse cara aqui se chama disjuntor termomagnético. Dá uma olhada aqui comigo. E de onde vem a expressão termomagnético? Primeiro que esse tipo de disjuntor aqui, ele tem dois tipos de proteção. A proteção térmica e a proteção magnética, essa aqui que vocês estão vendo por essa bobina. Primeiro, gente, a proteção térmica, ela é uma pequena paleta que a gente tem aqui, como vocês podem ver. Se acontece um aquecimento na rede, no circuito, essa paletinha aqui, ela encosta nesse mecanismo de acionamento, que na hora faz isso aqui, ó. Desarma. Então toda vez que a gente arma o disjuntor, na hora que a gente aciona ele, ó lá, ó. A gente move o mecanismo e esse mecanismo deixa passar energia, através desse chicote, deixa passar para o próximo borne, tá? Então a energia vem por esse borne, passa dentro de todo o circuito do disjuntor, passa aqui por esse filamento de cobre, e aí vai sentido o outro borne, que é a saída do disjuntor, toda vez que a gente aciona, tá? Quando acontece um curto circuito no sistema, no circuito, essa bobina aqui, ó, identifica uma grande elevação de corrente, e aí sim, ela movimenta magneticamente um pistão que tem aqui dentro, e esse pistão faz o acionamento também desse sistema, causando o quê, ó? O desligamento do disjuntor. Então toda vez que acontece tanto sobrecarga ou curto circuito, ele aciona. Aqui nós temos a entrada de energia por um borne, a energia passa dentro da bobina, passa dentro do filamento, toda vez que a gente aciona, e sai no outro borne de acionamento, tá? No outro borne de alimentação. E aqui dentro nós temos também uma câmara de extinção do arco voltaico. A câmara de extinção é composta por pequenas paletas, que junto com a ausência do oxigênio dentro do dispositivo, impede qualquer centelha para fora do disjuntor, eliminando qualquer risco de acidente, tá? Agora eu vou mostrar na prática como que funciona um disjuntor desse, a gente vai fechar um curto nele para mostrar como que é feito esse acionamento aqui. Bom, dá uma conferida. Bom, pessoal, então agora eu vou mostrar como que é o funcionamento desse disjuntor aqui com o curto circuito, hein? Vamos lá. Ok, pessoal, então a gente pode perceber que a bobina foi quem acionou o mecanismo do nosso disjuntor, porque houve um aumento drástico na corrente, então essa bobina, ela já criou um campo aqui dentro dessa bobina, e essa bobina acionou o nosso pistão, que fez o acionamento do dispositivo, interrompendo a passagem de corrente elétrica. E isso também acaba protegendo contra incêndio na instalação, pois ele atua e não deixa mais passar corrente elétrica para o nosso circuito. E aí, meu querido, gostou dessa dica? Eu tenho uma outra dica ainda mais filé do que essa. Principalmente se você quer se tornar um eletricista profissional, mais seguro e confiante, e também que vai saber fazer qualquer tipo de serviço na área elétrica. Seguinte, logo abaixo aqui na descrição desse vídeo eu deixei um link para você participar de uma aula online e gratuita comigo. Um grande abraço e te vejo lá na aula.